E o Ciro Gomes do passado tem muito a dizer para o Ciro Gomes do presente a respeito do voto impresso e auditável. Não, please! Sem pé de pano, vamos ver o que diz o Ciro Gomes a respeito do voto impresso e auditável. O que faltava, que esse sistema de urna eletrônica, você viu aí agora, a Alemanha... Pois é, você prefere papel? Não é que eu prefira papel, mas você pode adaptar a urna eletrônica, já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que tá aí, você agrega um rolinho dessa como tipo máquina registradora em que o voto sai impresso e, uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Parece que vai funcionar com três estados experimentalmente. É, mas nós pedimos que fosse muito feito isso, tinha tempo hábil para isso e, estranhamente, o ministro Nelson Jobim não quis. Não quis fazer. Agora, hoje o que existe, de fato, que me deixa inseguro, é que você apertou ali, 23, Ciro, apareceu, confirma, votou. Você nunca mais vai saber se aquele seu voto vai ser contado mesmo ou não. E, mais grave, que o brasileiro não sabe, o código-chave da totalização não é guardado pelo tribunal. É guardado pela ABIN, essa agência de espionagem do governo federal. Decepção para a esquerda no Brasil! Não gosto do Ciro Gomes, mas desta vez ele acertou na análise. Quer dizer, então, pé de pano, que você é a favor do voto impresso e auditável? Sou totalmente a favor, eu quero que meu voto seja computado para o presidente Bolsonaro. Eu também. Mas e você que assistiu este vídeo? Você concorda com o que disse o Ciro Gomes a respeito do voto impresso e auditável? E em quem você vai votar em 2022? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!